Oi, gente! Hoje eu estou aqui com uma outra máquina e vocês adivinham o que eu vou fazer hoje, gente? Hoje eu vou aprontar! E olha como eu apronto, gente, toda bonitona assim, ó, de salto na obra, olha só, né? Não, usando essas máquinas aqui, pessoal, eu posso estar linda assim, maravilhosa, porque não vem nenhum pozinho, sabe por quê? Porque essa máquina, ela tem um aspirador acoplado, olha que luxo! Então a gente pode estar assim, bonitinha, né, fazendo obra, né? Só que não, né, gente? Acho que ninguém aguenta andar no salto assim na obra, né? Mas vamos lá! Hoje eu vou mostrar essa máquina, o que essa máquina faz diferente das demais? Gente, essa máquina aqui, ela tira aquele cinteco, sim, sabe aquele piso que já está com aquele cinteco, com aquela camada grossa, assim, ó, que a gente não consegue tirar por nada desse mundo e faz uma sujeira horrível? Essa máquina faz! Vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Vamos lá! Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan, encosta no corpo, que eu aprendi, tá? Com o pessoal aqui que me ensinou, liga, e ó, e lixa! Olha ali, gente, ela está tirando, ó, todo o verniz, né? Aquele cinteco horrível, tá? Olha como a madeira está ficando, ela é super leve, gente, olha aqui, ó, e sou eu mesmo que estou fazendo, tá? Vou achar que é outra pessoa, mas sou eu, ó, desliga, desligou, super fácil. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos aspirar, ela já, no momento que eu estou usando, ela já está aspirando, tá? E aí, o terceiro passo que a gente vai usar, gente, é, vou deixar ela aqui, ó, que aqui é tudo, faça você mesmo. Nós vamos usar a base. Olha aqui, gente, essa base aqui, qual o legal dela? É que ela é base d'água, então ela não tem aquele cheiro horrível. A gente pode usar ela, e é nacional, tá? Não fica aquele cheiro horrível. E aí, o que que acontece, gente? O piso, ele vai estar bonito com essa base, só que pra ele ficar com esse brilho aqui, ó, e ficar com essa proteção, é necessário nós usarmos os vernizes, que nós precisamos ter essa camada de proteção. Aí, gente, nós temos quatro tipos. Nós temos o invisível, que eu vou mostrar pra vocês depois, no próximo programa. Nós temos o fosco, o semibrilho e o cumbrilho, mas a gente mostra no próximo bloco. Vocês viram que legal, gente? Fui eu que fiz. Então, é muito fácil. Entra em contato lá com o pessoal da LockLicha e o pessoal da Flactec, e é muito fácil, a gente consegue locar tudo isso e fazer, faça você mesmo.